Mesmo inabilitado, este senhor pilota moto há sete anos. Pela primeira vez, ele foi parado em uma fiscalização da polícia e multado em 574 reais e 62 centavos. Pelo tempo que eu ando de moto, não esperava para uma dessa. Não, aconteceu, aconteceu. Fazer o que? Pagar a mão de carteira e continuar. Na fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, na rodovia que liga Divinópolis a Carmo do Cajuru, outros motociclistas foram multados. Alexandre terá que pagar 53 reais e 20 centavos, porque a viseira do capacete é espelhada e estava levantada. Não pode. Viseira aberta, levei uma multa aí de bobeira. Você sabe disso? É, sei disso. Agora, mais ainda, né? Agora que eu não vou esquecer mesmo. A polícia também flagrou motorista sem o cinto de segurança e outras infrações consideradas leves e médias. A fiscalização especial de carnaval será realizada em várias rodovias. Segundo a concessionária Nascentes das Gerais, a MG 050 deve receber 238 mil veículos durante todo o recesso. Nós da Polícia Militar Rodoviária, no centro-oeste, nós estamos aí disponibilizados com 4 etilômetros dispostos na MG 050 para coibir essa prática delituosa, que é a direção de veículo embriagado. Segundo a polícia, imprudência ainda é a principal causa de acidentes. Motorista que sai aí sem se preocupar com o outro, sem se preocupar em fazer uma revisão no seu veículo, pneus em condições, limpadores de para-brisa em condições. Os motoristas devem ficar atentos aos trechos considerados perigosos. O lugar que merece muita atenção nossa aqui na região é o Anel Rodoviário de Divinópolis, que está do quilômetro 118 ao quilômetro 132. Por quê? Existem muitas obras que são executadas pela concessionária Nascentes das Gerais. Então, todo local que tem obra, a atenção tem que ser redobrada, porque a velocidade está reduzida, há homens trabalhando, atravessando a rodovia de ponta a ponta. Então, nesse local, a atenção é maior. Obrigado.